Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer Fala galera, beleza? Então, trazendo mais um vídeo pra vocês e é de tutorial. Não vou enrolar e já vou falar, então bora lá. O vídeo que eu vou trazer pra vocês é editando um carro, fazendo correção no carro. Lembrando que é só correção, não melhorando, tá? Não melhorando no sentido, lógico, mas a correção que eu falo assim, às vezes, por exemplo, faltar alguma peça, você modelar outra, esse tipo, não vou mostrar aqui, tá mostrando só o básico aqui mesmo. Tem muito modo pra você se basear, pra você ajudar durante o desenvolvimento, a correção, alguma coisa do jeito. E é isso que eu vou estar aproveitando, às vezes você nem precisa criar tudo. Você pode estar pegando e colocando, lógico, sem manter o crédito do cara. Você pegou uma coisinha, coloca o crédito do cara e adiciona o seu. Porque você usou uma coisa que foi modelada por outra pessoa ou por outra pessoa. Mas enfim, o negócio é que o nome do cara vai continuar, você vai ficar feliz, blá blá blá, é assim mesmo. Enfim, ó, vamos lá nesse carro aqui, esse carro vocês podem estar vendo aqui que tem muito pole. Mas eu não vou ficar julgando, ah, porque tem muito pole, não. Não vou julgar. O jogo, ele vai reconhecer isso aqui, só vai ser um carro um pouco pesado, mas ele vai ler e tal. E eu falo, ó, eu não sou contra carros com muito pole, cara. Pode ter pelo quanto quiser, pode ter. O negócio é ser convertido da forma certa no jogo. Infelizmente é isso que acontece, os caras não convertem direito o negócio. Igual aqui, ó, eu posso estar falando dos erros que tem esse carro. Uma deles, ó, é isso aqui, ó. O porta-mala agarrado junto com o para-choque e o para-choque da frente e de trás tudo junto. Isso é um erro. Mesmo que não tenha dan, que pelo jeito não tem, como vocês podem ver, o ideal é ficar separado. Porque assim, se o por um acaso criar um dan, já está lá, é só adicionar lá embaixo, acabou. Vamos confirmar se ele realmente não tem. Ó, vamos lá. Aqui, ó, não tem peça dan, nenhuma, na verdade. O status, pelo menos, que eu editei no vídeo anterior, ele só não tinha o para-choque com dan, o resto tinha. Então, aqui, para fazer dan, vocês teriam que fazer o seguinte progresso, processo, quer dizer. Vocês iriam pegar o carro, uma porta, no caso, exportar as portas, as peças que não tem dan, que você iria fazer dan. E portar um programa de modelador, um programa como SKP ou 3DS. Com preferência escolher. Vou continuar assim, eu não vou fazer padrão do jogo, vou fazer padrão com esse carro, somente adaptado com o jogo. Chega de enrolação, bora lá então, né, começar o negócio. Bom, o que eu vou fazer basicamente? Como vocês podem estar vendo aqui, o carro, já no Zmodel, tá de cara que ele tá sem material do chassi aqui, onde tá da pintura. E está sem reflexo, o reflexo que tá, ó, é um adicionado literalmente externo, tipo, não é a base do jogo. Eu recomendo usar a base do jogo pra não ficar esquisito. Retrovisor também não tá padrão, não tem tapadão do jogo, vai ficar esquisito. O ideal é, pelo menos, vocês deixarem algumas peças mais padrão possível do jogo, que vocês vão sentir uma diferença. É, o carro não tem retrovisor, cara, caraca. Eu vou pegar o retrovisor lá daquele táxi mesmo, que eu não vou facilitar. Então, pelo jeito, eu já vou importar o táxi aqui depois. Mexer no capu, que ele não tem fundo, e alterar o fundo aqui, como também, eu vou estar deixando ele adaptado pra peça, porque ele não tem nenhum dano aqui de peça, como vocês podem ver. Ele está substituindo o Gulu, e o Gulu tem aqui, se eu não me engano, aqui, e tem aqui, se eu não me engano, tem na frente. Não tem dano de relacionado a isso aqui, então, se você for equipar esse carro, vai dar crash. Então, bora pra prática. Talvez esse vídeo fique grande, então, paciência, se você queira aprender realmente, então, paciência dupla. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou olhar aqui vai ser a organização. A organização tá bacana. Vamos começar a primeira coisa fazendo. Já que ele tá separado, vamos ocultar. Vamos ocultar essas peças. Pra facilitar meus aí. Eu vou também ocultar isso aqui, porque eu não vou mexer com isso agora. Eu não vou mexer com o Duny agora, então, não tem necessidade dele estar aqui ativo. Bora, então, agora selecionar esse material. Como que eu faço? Nossa, até o Vita tá bom. Se inscreve. Tá completo. Bom, vou vir aqui, certo? Clicar no material. Vou clicar em Select Mode, tá? E vou escolher por base de material. Eu já sei que eu tenho que procurar alguma coisa primária. Então, são essas duas aqui. Ó, são essa aqui só. Só tem essa aqui de primária. Então, vai ela. Selecionei Modify, Submash, Dash. E o que a gente fez aqui? Bom, aqui, eu seleciono o tipo de modo que eu vou estar selecionando. Como vocês podem ver, ó, Vert, se eu tenho um seu nome, porque não aparece, mas enfim. Vocês podem estar selecionando aqui, isso aqui é o tipo de seleção que você vai ser. Aqui, ó. É, ó. Aqui, no Select, eu vim em Material, eu seleciono o material, como vocês viram. E isso aqui é separar a peça. Então, você não precisa nem mexer nisso aqui. É só você clicar, clicar depois fora. O porquê Select Mode tem que ser ativo? Porque quando que esse botão estiver ativo, tudo que for relacionado, se estiver selecionado, vai ser alterado. O que não estiver selecionado, não vai ser alterado. Então, por isso que é bom sempre estar de olho nisso aqui, porque você vai ficar sempre ativando e ativando toda hora. E uma coisa que eu recomendo a vocês, dependendo da sua versão, vocês vão salvar esses carros toda hora. Fez uma alteração e salva. Então, vamos lá. Qual que é o nome desse carro? Eu não gosto, não. Vou colocar aqui e chegue. Como vocês podem estar vendo aqui, ele está usando o mesmo material para tudo, até para esse aqui do meio. Esse aqui eu vou ter que mapear com outra coisa. E aqui também, aqui por dentro do motor, eu vou ter que mapear outro material também, que não vai ser pintura do carro, mas que vai agir praticamente com a mesma coisa. O resto vai ser pintura. Vamos selecionar agora outra parte. Esse aqui provavelmente vai vir só ele. Então, vamos selecionar ele aqui e vamos pegar a mesma coisa que vocês vão ficar fazendo esse aqui e todas as peças. Não precisa separar, então, você vai tudo aqui já. Eita, eu vou lembrar. Ok. Agora vamos para outra peça. Creio que já separei todas as peças. Tá joia? Então, bora lá. Não, nem precisar fazer isso. Posso deixar sem ela. Esse aqui é o Univet. Tá. Ok. Tudo que eu preciso, já separei. Então, vamos ocultar esse carro. Vamos fazer aqui. Vamos salvar, né? Lógico. Aqui está toda a peça do carro. Fechou? Vou dar um Shift e D para tirar a seleção. Vou separar agora as peças que eu não quero usar aqui. Então, vamos ocultar a porta, porque eu vou acabar usando, mapeando aqui tudo mesmo. E vamos agora selecionar o chassi e remover peças aqui com o Shift e D também. Selecionar. Separated. Eu não sei falar em inglês. Separated. Uma coisa assim. Por que essa ferramenta? Essa ferramenta pode te ajudar a selecionar mais rápido. Por exemplo, aqui, pelo visto, ela selecionou mais que eu queria. Então, essa ferramenta não vai prestar aqui. Porque ela está selecionando lá a parte que eu não quero. Então, eu vou fazer o que? Se eu clicar em quadrado. Porque, pelo menos, eu pego uma área maior possível. Vou conseguir. Tá vendo? Vamos virar aqui e deixar reto. Se bem que é a parte toda por dentro. Eu estou viajando. E, rapaz, é a parte toda por dentro. Vamos lá. Não pode ser Select One mesmo. Se você está selecionando tudo por dentro, está ótimo. Não, isso não é. Pode ser. Depois, passa um besouro de novo. Aparentemente, está tudo. Vou confirmar. Clica aqui, submetho também. Separei. E ficou peça. Ficou coisinha para trás, olha. Aqui ficou para trás. Vou salvar. Operação. Vou clicar aqui de novo. E vamos selecionar. Separei. Ok. Vamos agora achatar essa peça nela. Modificar também. Clicou. Para achatar, tem que desabilitar o Select Mode. A menos que as duas estejam selecionadas. Por exemplo, se tiver as duas com seleção, ela vai funcionar. Se uma não tiver com seleção, e a outra tiver com seleção, ela não vai funcionar com Select Mode. Então, só esse alerta aí. O modo eu mostrei com Select Mode ativo, mas as duas peças estavam selecionadas. Beleza. Depois disso, eu separei o que eu queria, porque esse aqui vai usar material diferente. Eu vou agora... Salvar também. Eu vou agora pegar essa parte que está aqui. Isso aqui, bora agora fazer... Ah, não. Tem a parte da frente aqui. Estava esquecendo de novo. Tem essa parte da frente. Vou tentar selecionar. Vamos ver se ela vai com a seleção aqui, mais automática. Se ela ir, é um abraço. Vamos ver se... Deu tudo certo aqui, está... Importa o carro do jogo. Importou o carro do jogo, ele vai importar materiais do jogo. Isso vai te facilitar em poder usar o material do jogo. Sem você precisar ficar criando isso aqui, ó. Sem você ficar toda hora escrevendo isso aqui. Pode ser fazer manual também, mas eu prefiro fazer assim. Porque até então você está levando a base do carro do jogo, então... Melhor ainda. Entendido. Então, chega de enrolação. Eu cortei o carro do jogo, certo? Ele agora vai estar com o material que o jogo oferece. Tipo, até os materiais. Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer antes, eu vou trocar esse mapeamento do jogo, do carro. Em cada peça, eu devia ter feito isso antes, eu acabei esquecendo. Em cada peça, vocês vão dar a vir em propriedade, vértice, format. E aqui, o V, Channels. Você vai sempre colocar dois. Em todos. Em todos. Em todos. Em todos. Eu corto com isso aqui. Pelo menos dependendo da versão que você estiver usando. A minha faz isso direto. Então, eu faço a alteração disso aqui e salvo. De algumas peças e salvo. Sempre salvo, cara. Não tem jeito. Também, ó. Fazer a mesma coisa. Pra tudo, cara. Toca pra tudo. Porque essas peças aqui, elas vão ser achatadas. Eu vou achatar depois com elas. E o jogo... E o jogo não. E se não tiver com... Se um modelo não tiver achatado, por exemplo, não tiver o... Isso aqui, se tiver com um, quer dizer, tiver com um e o outro dois, ele vai perder o mapeamento que você fez. Você não quer isso. Então, evite essa dor de cabeça e coloca essa criança aqui pro dois. Tem que ser peça por peça. Não tem jeito. Então, às vezes, é bom você fazer isso aqui no começo. Você faz isso aqui no começo que vai te facilitar. Porque você já vai separar as peças e já vai estar, é... Já vai estar com o Channel 2. Vocês vão ver o porquê disso depois. Eu acabei esquecendo, realmente. Porque a gente pega o carro no começo e a gente já vai falando. Eu também estava falando aqui com vocês. Então, eu acabei esquecendo. Mas, estou aqui refazendo, fazendo aqui coisa que eu devia ter feito por um tempinho atrás. Não tem problema. Isso não vai alterar o árbitro fator, tá? Isso não vai prejudicar em nada. Só vou ter que fazer um pouquinho a mais porque... Verdade... Ok. Salvar aqui. Show. As peças que eu precisei alterar já foram alteradas. Ok. Após isso, é trocar o material dessa peça. Por exemplo, eu vou pegar... Como que todas essas aqui são do mesmo material, eu vou... Em cada um vocês vão... Ó. Ó. Ó o bug. Acabei de falar do bug. A gente vai fazer o quê? Abrir o load que a gente fez. Porque senão... Vocês viram que bugou aqui tudo, né? Isso é mexer naquela parte. Então, isso acontece com a versão 1 em aviação. Então, salvem, cara. Eu já sofri muito pra poder acostumar a ficar salvando direto. Beleza. Vamos apagar aqui. Eu vou dar um Shift A. Pra selecionar tudo. E vou agora... Propriedade de arquiteto. Com Select. Maravilha. E vou agora no material. Não sei por que não funciona essa... Praga, mas não é. E vamos selecionar... Já que eu importei o carro... A gente tá procurando a... Veículo Grunger. Que é a parte de mapeamento de chassi. Tá. Selecionei. Eu vou ter que selecionar pras outras peças também. Felizmente. Ó. Veículo... Vou selecionar aqui. Mais fácil. Ok. Mésima coisa. A próxima coisa que vocês vão fazer... Por que eu peguei material do... Do... Do jogo. Vocês podem perceber... Que... Aqui, ó. Extensões ele tem dois channels. Que é o máximo que o jogo lê de acordo com o que eu aprendi, né? Que Ricardo me ensinou. O que ele disse, experiência que ele tem. Ele falou que... Que o máximo que o jogo lê é dois channels. Então... Se você colocar uma pente de óbvio, você coloca reflexo. Melhor reflexo do que sujeira. Ou você faz a sujeira na pente de óbvio. Faz um pouquinho suja. Ou... Tu coloca reflexo na pente de óbvio. É melhor do que... Colocar sujeira e a pente de óbvio. Tá? Então... Vocês vão colocar pra funcionar... Agora... Essa pintura... Com... Com... Com isso aqui. Como que esse carro... A pintura dele é totalmente diferente... Eu vou ter que mapear as duas. Primeira coisa que eu vou fazer, então... Se ele sonho com o left aqui mesmo. Com... Select Mode Tip, né? Ah... Pera aí que tá faltando uma coisa. Então agora que eu tô percebendo. Pera aí. Olha as viagens. Pera aí que faltou o chassi... O chassi não para choque. Eita. Onde tava o para choque? Coloca o para choque nessa coisa aqui. Daí agora a gente vai mapear a estrutura. Vamos clicar aqui em Surface Mapping Edit. Clicar por fora, já que tá com o Select Mode. E aqui ele vai perguntar se você quer continuar como antiga ou tal. Ou gerar uma nova. Eu vou gerar uma nova do Canal 1. Porque eu tenho que mapear de qualquer jeito. Então eu vou vir aqui em Material no V, né? Vou na... Vou na... Na Câmbica aqui. Beleza. E... Vou dar um Shift A aqui. Show. O que vocês vão fazer? Vocês podem... Tá alterando... Mapeando tudo de uma vez só. Ou intercalar os lados. Por exemplo, que o jogo ele mapeie aqui e aqui. Só que eu vou mapear só de um lado. Que eu não tenho nem tanta necessidade de ficar perdendo meu tempo com isso. Então... Bora lá selecionar um lado, que vai ser esse aqui. Certo? Eu vou alterar a escala dele. Diminuir um bocadinho. E aumentar a largura dele. Ok. Tá bem sujinho. Deixa eu vá aqui de novo. Tá meio ruimzinho de ver, mas... Deixa eu diminuir um pouco esse negócio. Esticado. Tá esticado demais. Ok. Vamos... Vamos ver aqui. Vamos ver pra cima. Não precisa também deixar tanta sujeira, né? Não tem uma necessidade assim. Tá bom. Ok. Só que aí tem um detalhe. Vocês lembram que essas peças aqui, elas geralmente são diferentes. E o cabu também é diferente. Na verdade, não recebe sujeira, senão vai ficar mó esquisitão. Como vocês podem ver aqui é branco, então aqui não vai ficar esquisito. Tá pegando mais a parte aqui. Eu vou pegar agora, tirar o Select Mode. Desativar aqui. E vou pegar apenas a peça que eu quero. Vamos ver ela aqui. Que já me facilita aqui, ó. Vamos já editar ela aqui. E vamos rotacionar ela. Rotacionar. Vamos habilitar isso aqui. E... Tá aí, ó. Rotacionar ela rapidinho aqui. Show. Vamos diminuir a escala dela. Tá bem pequeno. Um lugar onde não tem nenhuma sujeira. Que vai ficar esquisitão esse negócio borrado. E esse aqui também é a mesma coisa. Vamos mover. Certo? E vou rotacionar ele. E vai rotacionar de lado. Quero isso não. Ó. Quero rotacionar. Mais que sim. Então, ó. Tô rotacionando. Beleza. O branco aqui tem o capulho para choque. Pra não ficar uma coisa esticada aqui. Que vai ter que mapear. Não tem jeito. Então, vamos aumentar a escala. Já que eu tô com essa mesma. Aumentar um pouco. Porque... Também é o capulho mecânico. É uma porta-malas ali, né? Aproveitar que tá junto. Já o mapeamento vai fazer diferença. Então... E depois eu separo. Mover. Estimando aqui. Posso estar mapeando aqui. Pra ficar sujeira diferente. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Deixar uma mapeada assim. O negócio tá pegando aqui em cima um bocadinho só. Então a gente diminui um pouco a escala. Não tem que ver o que você tá aqui, né? Que legal. Vem aqui. Espirando. Show. Lindo. Beleza. Ficou para-choque. E os dois estão mapeados. Pelo menos os dois juntos. Então facilita bem. Tem que deixar paralelo os dois, né? Não. Fica estranho os dois. Isso ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Beleza. Agora... Vou fazer o seguinte. Vou fazer agora o mapeamento... Do refleto. Vocês vão fazer o mesmo procedimento. Vou vir aqui. Vou dar um shift D aqui. Um shift A. Só pra precaução. E vou clicar aqui. Só que dessa vez, em vez de selecionar um... Vou selecionar dois. Vou gerar novo. E aí, selecionando aqui. Maravilha. Pera aí. Desse bugamento. Então, vamos lá de novo. Dois. Que era novo. Aqui. Filho lá. Já que eu tô verificando isso aqui mesmo. Vou remover aqui. Pra ensinar a vocês. Caso vocês não tenham reflex. Uma textura. Vocês vão adicionar sim. Vocês vão vir aqui. Clicar em edit. Selecionar. Distributo Reflex. E selecionar Channel 2. Clicar OK. Daí, selecionar a sua textura. Por isso que não deve estar dando certo. Eu vou resolver agora. Agora sim. Beleza. Select um ativo. O V. Deixa eu tirar isso aqui. Colocar no V. Clicar aqui. Gerar novo. Channel 2. E OK. Agora foi. O programa que deve ter bugado. Tá. Mas, de qualquer forma, aquele passo você segue. Tipo, pra vocês adicionarem o Reflex daquela forma. Programa que bugou aqui. Beleza. Agora vocês vão mover isso aqui. Olha como vai fazer a diferença no carro aqui. Olha a diferença. Já tá dando. Certo? Então tá. Aqui você tem que dar um pequeno cuidado. Porque essa Reflex aqui tem que tá... Tem que tá mais ou menos justo. Então vamos rotacionar ele. O cabo. A B. Beleza. Beleza. Shift D. Vamos mover o Capu. Mover. O Capu um pouquinho mais pra cima, né? Vamos pegar o Reflex. Aqui eu acho que precisaria tirar lá. Deixa eu ver. O Capu eu não tenho que tirar porque senão fica mais esquisito o Reflex aqui no Capu. Deixa eu confirmar se tá certinho, tá reto, parado diferente no Capu, tá muito virando. Tipo, tinha aqui de novo. Rotacionar. Vamos deixar esse negócio aqui mais paralelo. Tá bom. Beleza. Então tá aí, tá mapeado. Tá show. Tá com Reflex. Com a textura do jogo. Agora vai ficar mais padrão no jogo já. Só com isso aqui já vai ficar padrão. O que eu faço aqui do modo rápido e prático. A primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar essa textura. Vou pegar uma textura. Vai ser veículo genérico. Não vai ter reflexo. Porque é a parte que é o motor aqui. Então veículo genérico sem reflexo. E aqui vai ter reflexo. Então veículo genérico pode ser esse aqui. Beleza. Eu tenho que salvar uma alteração. Vou deixar assim por hora. E vou... Não, vou fazer completo. Porra, mexa com essa porcaria. Depois eu mostro. Mais fácil. Mostro o resultado final. Ok. O que eu tenho que fazer agora? Esse aqui, eu vou ter que separar essa frente desse aqui. Porque tem como editar esse aqui assim. Senão vai ficar tudo bugado. Pode até editar assim dessa forma aqui. Porque não vai fazer muita diferença esse aqui. Então eu vou separar essa parte aqui do restante. O que o mais prático for para fazer, melhor. Então tem aqui negócio de ficar toda hora aqui tampão. Vamos selecionar essa parte. Selecionar aqui, ó. Com esse aqui. Selecionei. E vamos separar ela. Ok. Separei. Show. Então tem duas partes. Aqui eu posso deixar assim mesmo. Que não vai fazer diferença. Vou tentar mapear dessa forma. Tentar, né? Tentar. Se não der certo, tem que... O pior é que eu tenho que trocar esse fundinho aqui. Essa parte aqui, cara. Ai, tristeza. Vamos lá. Problema não. Vamos lá. A gente vai assim mesmo. O ideal seria separar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Porra, não quero esse trabalho. Eu vou mapear assim dessa forma mesmo. Tá ok. Então, já que eu tô assim de lado. Vamos mapear esse primeiro. Vou salvar aqui minha alteração. E vamos... Fazer isso aqui. Geral novo. Ah, esqueci que tô com o SelectMod. Então, geral novo. Beleza. Então, fake generic. Tá aqui. Minha parte. Bom que já foi os dois aqui. Eu movo os dois. Deixa eu clicar nos dois. Bom, primeiro que eu vou mexer. Essa aqui é a parte do motor. A parte que fica lá de fora do motor. Pode estar sendo usada esse aqui, ó. Essa parte aqui. Então, vocês podem estar encaixando um negócio nessa parte que dá no mesmo. Então, eu vou tentar encaixar pequenininho. Essa aqui é uma parte preta. Então, na verdade, envolve com a parte do carro, né? Essa parte aqui da parede. Vou ter que editar. Mas essa aqui é a parte preta. Essa parte aqui preta. E aqui ficar com a cor do carro. Essa parte aqui. O resto pode... Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Aqui eu acho que seria interessante deixar a cor... Mexer com... Separar essa parte. Peraí que eu vou fazer uma coisa. Ó. Fazer um negócio mais maneiro ainda. Vamos... Vou selecionar... Deixa eu ver aqui, ó. Essa parte... Tomara que eu não selecionei tudo. Perfeito, cara. Parece que não se viu pra isso. Com isso, vamos ter que gerar outro mapeamento pra peça. Então, bora lá. Essa aqui vai ser de lateral, né? Então, salvar o que eu já fiz. Desconei. Gerar um novo. Ok. Então, tá aqui. E você... Vou olhar no top. Gerar um novo. Beleza. Eu vou começar aqui... Mexendo com você. Essa parte branca... É onde... Eu vou ter que fazer uma alteração depois. Eu vou estar demonstrando pra vocês. Maravilha. O negócio é... É onde eu vi. Esquec princípio. É onde eu vi. E aí... Eu acho que eu vi. Eu estou encerrando a nossa achatura. Eu vou te dar uma alfa. E você está aqui. Eu vou te dar uma alfa. Eu vou te dar uma alfa. E você tem nem um sol. É onde eu tenho que te dar uma alfa. eu vou ter que separar só o meio o que eu quero fazer eu tenho que separar só essa parte aqui aí o resto eu vou ter que... senão fica essa linha muito feia aqui separar um quadrado ok, então vamos diminuir bastante essa linha aqui eu não preciso me preocupar tanto só preciso que ele pegue a cor aqui é o suficiente, vai pegar a cor beleza então mais uma feita, vamos achatar ele fazendo esse esquema achatar de chassi com chassi, acabou agora vamos pegar a parte aqui que é do carro essa parte aqui que é do que vai ser do carro vou mover eu vou encaixar nessa parte aqui que vai ficar tipo um negócio como tivesse velho então deixa eu pegar esse aqui cadê, 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 cadê escala aqui depois disso só vou ter um detalhe para vocês que eu vou informar, tá é porque eu esqueci de fazer uma coisa vocês vão ter que fazer para poder é... funcionar esse esquema vou até fazer agora de uma vez não, posso fazer depois porque... vai ser alterado esse aqui beleza mapeamento aqui tá certo beleza então vamos salvar aqui eu vou fazer uma coisa antes como que vai ser eu vou usar aqui antes não ia usar mas eu vou usar a cor do do carro eu preciso alterar esse... generic é bom que já tem um aqui ó já tem um aqui não preciso mexer só preciso alterar seria... tem que ter o primário na frente sem isso na frente ele não vai alterar a cor faz o que eu sei que eu configurar então vamos lá primário e também o outro que eu ocupei colocar primário show isso aqui bom disso que eu falei é bom você já deixar no esquema aqui o o o o eita saiu fujum é bom você importar o carro do jogo você já aproveita material que já tem pronto então você não precisa ficar criando e aqui pra finalizar com essa parte não finalizar não porque tem aqui um pedaço ainda pra praticamente finalizar vamos dar uma escala aqui e deixar vamos ver deixar essa parte assim ó é cara ficou legal perfeito só mexendo aqui assim o negócio é ficar preto esse negócio ok tá preto com o material e agora falta só esse aqui que eu também vou ter que criar agora um outro ponte então vamos subir o mesh e gerar um novo aqui aqui esse escala esse aqui eu vou tentar deixar uma parte aqui parte negra no negócio vou deixar assim também mapeei beleza vamos achatar tá mais um pronto show vamos achatar aqui também que ele faz parte do chassi e essa parte aqui agora eu tenho que mapear ela então vamos vou tentar encaixar naquela lá mesmo no material porque eu não vou mexer com isso aqui não nossa peguei isso do caralho que sinceridade então vou fazer uma coisa beleza vou gerar um novo aqui aqui gerar um novo certo e vamos selecionar esse aqui só o rock que eu já fiz por precaução modificar escala vou reduzir esse aqui ficar achatado mais achatado que tudo vamos ver se vai ficar uma bosta ou não vou descobrir vou ver vou ver aqui em cima que tem na verdade um mapeamento certo vou fazer esse aqui só que sinceridade não vou perder meu tempo com isso não nossa foi uma porcaria né é melhor mapear com coisa do carro do que vou tentar mapear uma coisa preta não é problema que aqui é a cor do carro mas deixa eu ver o que eu faço eu realmente pelo meu tempo aqui quer saber? vou mapear essa porra de preto né? foda-se tá pretinho de leves tem o mapeamento certo só que não vou fazer não tá? já tô falando vai ser assim ó já tô perdendo tempo tá? já não tá completo? beleza agora tem uma coisa do capu que eu tenho feito eu crio uma cópia do capu ok e movo um cabo pra baixo ok com isso botão direito aqui flip na parte de baixo tá? e vou mapear esse rapazinho aqui da parte de baixo vamos trocar o mapeamento dele para peraí que eu peguei errado salvar aqui lógico pegar o mapeamento dele colocar veículo janela prime ok vamos selecionar ele no meio selecionar aqui no meio com a ferramenta select quadrado ok vamos separar já vai ter uma hora de tutorial já em seguim e ver o que eu já fiz eu fiz pra nada né? beleza separada a parte agora agora vamos mapear deixa eu pegar essa aqui que é mais certo escala aqui isso aqui eu coloco mais ou menos não coloco muito certo não mas melhor do que que não que não tem sabe? até que não fica tão feio não mais ou menos tá? vamos rotacionar espalha montalcado desmontado desmontado posso tanto deixar assim ou não tem mais vou deixar assim beleza agora eu vou pegar outro pedaço desmontado 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 já tá aqui é a mesma coisa só que esse aqui é um inverso né? bem ideal essa aqui é mais a trama não tem problema não tá no mesmo? o importante é ter beleza como agora já tá com com material do carro beleza vamos agora achatar achatar e vamos achatar e vamos achatar com isso temos as peças já aqui eu vou deixar mapeada certinho e as por exemplo que eu não eu fiz de qualquer jeito aqui ó o chassi tá pronto parte de chassi bonitinho vamos agora se tirar vai ser preto não é? deixa quieto acho que eu vou só fazer fazer uma coisa aqui mas mas e aí? ok, todas estão bonitinho, estão todos no left, estão com select mode ativo e lá então mapear, vou achar cada um para cada porta, o resultado é melhor, beleza, com isso, isso aqui também se não me engano é outra cor, é preto cara, tem que separar também, esse aqui é preto, eu fiz até esse erro lá no táxi, eu esqueci de mapear isso, coisa é uma coisa que essa merda está me dando raiva, esse porta-mala aqui nesse treco está me dando raiva pura, beleza, agora está certo, bom, uma coisa que vocês podem estar fazendo depois para poder aproveitar, já que o carro do jogo está aqui, você pode estar usando o dummy do jogo, você pode estar usando os dummies criados, e aí vai ser menos uma coisa para você fazer, só copia e posiciona se precisar, por exemplo, vamos pegar o nome de, aqui ó, não, já não vou pegar agora não, esse aqui é o ideal de você organizar, só que esse aqui já está organizado na posição, está vendo que ele está na verdade pegando, porta-mala, coisa tosca, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse dump font, vou jogar aqui, vou pegar esse dump também, vou pegar esse boot, cadê esse aqui, que é o nome correto, ok, esse aqui eu só quero por causa do nome, copia o nome, é o ideal cara, faz uma organizadinha, porque fica padrão, fica um negócio mais organizado e bonito, dummy, beleza, então, esse aqui não, esse aqui é o boot, ok, beleza, então, aí tá, vocês podem estar vendo aqui, que ele tem dummies a mais, isso eu vou estar fazendo já já, ok, vamos lá, vamos lá, eu vou fazer até uma coisa aqui, vou voltar esse aqui, porque não vou precisar agora, deixar aqui mesmo, e esse dummy aqui, quero aproveitar ele, e eu quero aproveitar essa placa também, então, deixa eu pegar as duas, então, o boot aqui tá ok, esse aqui, eu vou separar depois, quando é por hora, deixa aqui, aqui tá certo, esse aqui que eu vou ter que mexer, e aqui, porra, como assim, tem dois, tá duplicado, né, tá duplicado, tá, esse aqui, eu vou separar depois, você, eu vou já jogar nesse aqui, ó, vamos, só o nome ela, placa, ó, vamos pegar essa placa também, aproveitar que ela tá separada, e você pode ir fora, como não tem dão, pode ir embora, ok, essa plaquinha aqui, ah não, mas essa placa fica em cima, vou fazer uma coisa então, aproveitar que ela tá aqui, vou selecionar ela, a placa pro carro brasileiro é um pouquinho maior, uma coisa que vocês podem estar fazendo é aumentar um pouquinho a placa, por exemplo, eu vou vir aqui em escala, aqui em escala, em left aqui, vou colocar control, tecno, tá só ela selecionada, vou confirmar só isso aí, quadrado, ok, vocês vêem, escala, só isso, aumenta só um pouquinho ela, então, pra não ficar tão esquisito, então, fora do padrão do jogo, tá só assim, tá ótimo, aí vira uma plaquinha praticamente brasileira, então, vamos lá agora em mover, né, vou colocar em left aqui, left top, não left aqui melhor, ok, ok, agora vamos rotacionar ela, ok, aparentemente, parece que tá ok aqui, ó, aparentemente, parece que tá ok aqui, ó, então, a placa, ela é você, fica aqui no boot, então, vamos achatar você, bem, mais uma parte feita, e você, aproveitar que você tá separado, tem parte por dentro, então, quer dizer que tem uma parte por dentro, tem estrutura, vamos selecionar você, então, galera, vamos ao teste agora, né, vamos ver se já dá pra fazer um teste aqui rapidão, deixa eu só resolver esse problema aqui do dummy, sim, trocar esse dummy aqui, né, eu creio que já dá pra dar uma, uma cessada, já tá num ponto, vou fazer um teste, se não der, eu vou saber, ok, salvar aqui que eu já fiz, bom, vocês podem tá importando assim mesmo, porque o jogo vai reconhecer, não precisa se preocupar, só tem o mesmo nome, então é ótimo, como eu falei, a parte do, do para-choque não ajustei, então é normal, que não, não esteja na posição certa, show, então, vamos analisar o carro, a roda, porra, a roda eu vou manter, tá na moral, capu, vou tirar esse reflexo que tá esquisito, porta-mala, ele tem porta-mala, como que eu não, como que vocês viram, que eu não, ainda não tá pronto, essa, isso aqui ó, que eu vou tá ajustando pra vocês, eu vou tá ajustando, eu vou tá, no próximo vídeo te mostrando, mas, ah, ele já tem material, eu pensei que tava sem, é um material feio, hein, é, então, isso aqui eu já vou tá ajustando, vamos olhar o carro dele, que sente, vamos ver a diferença já tá, olha a diferença mesmo, agora você me fala, qual que tá melhor? Lógico que, sinceridade galera, esse aqui ó, que o reflexo, olha o reflexo, olha esse aqui, como que é o reflexo, não tem reflexo do jogo, então, mesmo o carro sendo, sendo feito, você já viu uma diferença, cara, já, é uma diferença bem legal, nossa, isso aqui é sensação de saco esses caras, hein, porra, sai daqui, ainda rouba a porra do carro, por isso, maravilha, enfim, então pessoal, eu vou terminar o vídeo aqui, eu vou continuar esse carro, e, lógico, eu vou continuar numa parte 2, o vídeo, eu vou primeiro salvar esse aqui, porque o computador tá tenso, cara, tá foda, e, aí, eu posso sair esse aqui, esse vídeo, provavelmente no outro dia, no próximo dia, eu já posto a parte 2, mas, espero que vocês realmente vejam, que eu sei que ninguém vai ver, então, foda-se, até mais, fui, até a parte 2. Tchau, tchau, tchau.